Toda a fruta que eles gostam, eu tomo até o pão Caraca, maluco, o caminhão tombou mesmo, hein? Já tem uma galera ali levantando a criança É, mas a outra tá caindo pra dentro do laticínio É, agora estão esperando a polícia chegar, uma coisa assim É, agora são duas coisas inéditas, né? O caminhão desvirado e a polícia É, até o caminhão que tava tombado já levantou E o senhor não levanta nunca mais, né, pai? Que isso? O que é isso? Agora, o que você vai fazer? Tá pra entrar nessa briga aí, eu vou falar Ó, o que tá lá de fora é meu, hein? Ah, você tá pensando que isso aqui é uma pelada? Pelada, pelada tem regra Ó, então vai, vai, vai que eu te dou cobertura Mas se a cobertura do senhor for que nem a operadora do meu celular Eu tô lascado, mas seja o que Deus querida Vai, 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 vem Vem, 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 vem Olha só Ai Ô, ô Cristóvão? A polícia, polícia Já falei pra você Que malandro É, mas um bom malandro Ele tem hora pra falar Só fala a verdade, não fala mentira Você pode acreditar Caramba, e na moral, eu sou muito inteligente mesmo, irmão Mó confusão na rua, mas foi a maior alegria da minha vida Vou até tirar uma foto pra... Não tá aqui com certeza Ué, perdi meu celular, puta mãe E agora? Bonito, hein, Cris? Ih, qual foi a merda que tá filmando o homem agora? Quem gosta de cu de cachorro é mosquito, Cris Tô falando do iogurte, irmão Que iogurte, irmão, que iogurte Tá maluco? Só tava lá só admirando a galera Cris, eu te vi Eu te vi Ih, tu é sensitivo agora? É espírita? Tá vendo vulto? Tá vendo aura? Espírita? Quer dizer que espírita agora Empurra a velhinha disputando iogurte no chão Ué, não tinha fila preferencial fazer o quê? É, lá vem o Américo, multitarefa E agora com a tarefa número um Consertar o pé do sofá Você vai conseguir? Tá falando com o Américo, né? Eu sei a garanta Tá falando com o Américo, né? Eu já garanto Vocês vão conversar? Pode rir à vontade Pode rir à vontade que eu vou provar pra vocês Quem é o Américo Eu vou provar pra vocês Vou provar pra vocês É a caixinha dele, é a caixinha dele, é a caixinha dele Tá de olho na minha ferramenta, é? E tem resposta pra tudo Agora, assim, olhando assim não parece que tá com problema o sofá, né? As aparências enganam, Américo Tem gente que acha que eu sou gordo Eu tenho certeza absoluta disso Você não consegue nem amarrar o tênis aí com esse barrigão enorme teu Agora, gente, repara aqui, ó, o pé do sofá Não tá frouxo, né? Tá estranho isso Como é que pode? Tá balançando e não tá nada quebrado Mas mesmo assim, viu, meu sobrinho Eu acho que isso aqui é coisa pra um marceneiro Eu já falei que eu posso resolver esse problema Eu só preciso de uma ajuda Ai, a minha coluna! Ai, meu joelho! Olha, se eu tivesse que contar com a ajuda de alguém eu tava ferrado, hein? Eu tô te falando, Américo, a gente tá sozinho com nós mesmo Américo Ó, eu tenho um marceneiro, amigo meu, que pode fazer um serviço bom pra você Ué, o serviço não é um problema, complicado é pagar pelo serviço, né? Mas já que o senhor tá me dando de boa vontade, eu vou dar uma ligadinha pra ele aqui Pra ver se eu consigo resolver esse problema É, porque deve ser uma coisa fácil, não deve ser muito caro, entendeu? Deixa eu ver aqui Oi! Ih, primeira! Fala aí! Televisão é rápida, televisão é rápida É... tudo bom? Não, eu tô te ligando aí pra uma indicação do senhor Rodolfo É... O senhor Rodolfo, queijo provolone, é esse mesmo É... Ah, você conhece? Ele não paga ninguém, é? Não É... Ah, então você conhece mesmo, mas isso aí é coisa de família, irmão Faz por favor pra mim, olha só, eu preciso que você dê um pulinho aqui em casa pra dar uma olhada no sofá aqui Pera aí, tudo isso só pra dar uma olhada? Ô, compadre, isso aí é o preço do rim do sofá, o preço do pulmão do sofá Isso é uma coisa absurda, não, não vou querer não Pode deixar, tá bom? Você pega afora o pé do sofá aqui Vai cobrar por fora o pé do sofá Meu irmão, pega o pé do sofá, você enfia ele Ó, Américo, olha os modos Irmão, vou ter que desligar que meu pai tá pedindo pra eu olhar os modos Américo, não estraga minha parceria com ele, viu? Que ele vai fazer uma estante pra mim só com os remédios novos Parceria? É Só tenho certeza, é parceria? É claro O cara cobra o olho na cara só pra dar uma olhadinha Desse jeito minha conta vai parar no meio de um outro olho meu Olho dos modos Você tem que testar, Américo, não deve ser caro, deve resolver algum problema Não, pai, então vamos testar, ora É Ô, Américo, eu já sei, tem que saber distribuir melhor o peso no sofá, entendeu? Se distribuir melhor, a gente vai saber onde tá quebrado e onde não tá. Tu tem razão, meu cunhado. De peso você entende, né, irmão? Américo! Não! Américo! Lógico. ... pra falar pra vocês. Já sei. Luciana tá grávida. Não. Pobre só sabe fazer criança. Deus me livre. Deus me livre, gente. Eu já dei minha cota já pra humanidade. E já sei, então. Luciana arrumou um cara com emprego. Olha só, palhaço. O cara com emprego que a Luciana arrumou tá fora da estatística, porque eu tô empregado! Meu Deus! Será que é verdade? Gente do céu, eu esperava tudo dessa temporada, menos uma bomba dessas. Gente, o que é isso, Tio Cris? É que depois dessa notícia eu tô com medo de cair um raio. Cris, é só encostar na dona Alice que nem raio chega perto, cara. É, fica assim. Vem cá, por acaso, assim, suponhetemos que vocês dois estejam sentindo uma invejinha de mim. Assim, vocês estão surpresos de eu estar empregado, é isso? Eu tô surpreso com o idiota que te deu emprego. Agora, vai encarar essa, né? Como é que eu vou viver sem o meu vassalo, o meu serviçal, o meu bobo da corte? Ô, Dundunzinho, vem cá, deixa eu falar um negócio com você. Eu acho melhor você aceitar esse negócio aí da seleção, porque senão você vai acabar virando o secretário daqui da casa, né? E a gente vai ter que mudar o nome do programa pro gordinho do lar. E eu não sei se isso aí vai dar audiência. Oi, oi, aqui é o Cristóvão, tudo bom? Vai estar dentro de nós. Deixa eu te falar, tem esse negócio da seleção? Tô dentro. Beijo, deve ser também. Abraça a mão de todo mundo também, tchau, tchau. Agora eu vou mandar um áudio pro meu amigo fotógrafo aí. Aí, o Tinho? Beleza, irmão? Tá por aqui, por perto? Faz o seguinte, traz a tua câmera aqui, que hoje vai ter uma sessão de foto com o Cris, beleza, irmão? Traz a câmera especial. Valeu, abraço, abençoe, amém, valeu. Especial tem que ser uma câmera ciborgue e o filtro da NASA, né? Só se for. Ah, você tá vendo? Bom, eu vou me arrumar, porque eu vou passar uma semana numa praia paradisíaca. Pode. Mangaguá. Bitch, tá? Faz tempo que as areias da praia não veem, meu corpinho. É, parece que já faz tempo que naquela região eles não registram serpente venenosa. Ai, amor, vem cá. Olha aqui, esse trabalho é certo mesmo, né? Eu tô esperando o seu primeiro salário pra poder pagar a Tia Dorinha, hein? Ah, meu amorzinho, pode ficar tranquila, sabe por quê? Se tem uma coisa que minha mãe me ensinou, foi a honrar minhas dívidas, tá bom? E, ó, eu devo isso à minha mãe? Ah, não só a ela. Também aos vizinhos e ao cartão de crédito. Olha só, meu amorzinho, você pode ficar tranquila que logo, logo, vou ganhar bastante dinheiro e vou alugar uma casa pra gente ficar bem longe dessa cobra jararaca. Ó, Biloco, enquanto você não começa no trabalho, você lava a louça, passa o pano no chão, arruma toda a casa e faz tudo que a Tia Dorinha pedir. Pra não ter confusão, hein? Que confusão, Luciano, eu laço o homem de arrumar confusão, eu jamais arrumo confusão. Tá bom, Biloco, humm... Espera! Ô, meu sobrinho, eu tô besta, eu tô impressionado. Como é que você consegue, em plena crise, em plena recessão, um emprego sem canudo? Ah, deve ser, porque o teu canudo não serve mais pra nada, né?